O que você falaria para os seus filhos se eu tivesse 30 minutos para se despedir deles? Aquele momento foi o momento mais crítico para mim. Podia ser a última vez que eu estava vendo os três, né? Em nove minutos você vai estar no espaço. Você vai sair do zero, vai chegar a 25 mil quilômetros por hora. Vai sair do zero, vai chegar a 200 quilômetros de altitude. Sete Gs durante a subida. De repente você tem um corte dos motores. Eu tirei as ruvas, ficaram flutuando assim na minha frente. Aquele é o momento que eu estava realizando o meu sonho. Falei assim, eu cheguei aqui. Falei assim, eu cheguei aqui.